A galera mais campeã do festival Na escuridão da noite Lua cheia Pata dentro Rio abaixo Bem no meio Do coração Da floresta amazônica Uma figura marcante Um pescador da Amazônia Que tem o rio como seu calendário O céu como o seu teto Singra o rio com fé Na busca pelo seu sustento Ribeirinho Caboclo proeiro Que conhece os lagos E garapés Como ninguém Abençoado Pelos saberes Tradicionais Tem o dom De saber Onde colocar Marhadeira E pescar Os melhores peixes Concorrendo Concorrendo ao item De número 14 Figura típica regional Item De número 15 Alegoria Eu tenho a honra De apresentar a todos vocês A figura típica regional O caboclo O caboclo Pescador O caboclo O caboclo Alegoria O caboclo O caboclo O caboclo O caboclo Alegoria Obrigado.